Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui mostramos as raízes do povo brasileiro, suas histórias e seus costumes. No filme de hoje vamos ver aspectos da cultura caissara com um olhar crítico e motivador. Jovens caissaras do município de Cananeia, São Paulo, fizeram um registro do diálogo entre gerações que contam como as mudanças socioambientais, culturais e econômicas afetaram e afetam até hoje os modos de vida dessa população tradicional. Vamos ver as adaptações que as comunidades desenvolveram para manter vivo e presente os saberes e fazeres caissaras. Saberes caissaras, a reinvenção da cultura caissara no município de Cananeia, foi produzido pelo coletivo Jovem Caissara. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Apesar desse progresso aí, eu prefiro Cananeia da Outra Hora. A CIDADE NO BRASIL Amanheceu e a flor cresceu Antigamente a vida era outra, né? Hoje é moderno, tudo é bom, né? Mas antigamente a gente vivia como era, né? Pra se viver mesmo, né? E os filhos acordam pra pescar Ah, meu pai tá frio, tá frio Não, senhor, nunca pô, dá pra trabalhar Nós íamos pegar veianos Secaiçara antigamente era de fome Sofreu muito A gente era mais pobre, né? As pessoas que não tinham Nós era feliz com as que nós tínhamos também No tempo antigo, tinha que trabalhar muito Pra gente comer um prato de comida, tinha que trabalhar muito A modernidade, vocês sabem, né? Modernidade é isso aí, o futuro é moderno Mudou, mudou, sempre muda as coisas, né? Algumas mudanças foram boas pra lá, senhor Tem tudo, né? Tem tudo, né? Tem tudo o conforto que existe Não resta dúvida Tem conforto, hoje em dia, né? É diferente Mas eu prefiro os tempos antigos Particularmente acho que é bem mais interessante do que agora O jovem mesmo do Caissara tá perdendo sua identidade E suas raízes com a gente não, assim Querem ver coisas de fora Coisa da raiz, eles estão um pouco meio deligados, né? Nada se perdeu ainda E nós lutamos pra que isso continue É que um dia, realmente assim, as pessoas se conscientizem Que essa cultura tem que ser preservada tanto quanto as outras E que o Caissara, ele é um ser tanto quanto o quilombola, o indígena E que ele tem que continuar vivenciando tudo que ele vivencia, entendeu? Se sozinho, vamos mais rápido Mas junto, vamos mais longe Não apoiando o outro Mas sempre vamos conseguir o nosso ideal Depois que se tornou parque É... Teve umas restrições, né? E... Por conta de... De tá se tornando parque É... Sempre tinha um... Se não era verdade Mas tinha um boato, né? Que não podia arroçar, né? Desmatar e tal E isso aí foi pegando Até que se... É... Se montou o conselho Do parque, né? E... Assim, hoje pode novamente fazer as roças Mas o pessoal perdeu a tradicionalidade disso, né? Perdeu a cultura que era fazer nas roças E plantar as mandiocas Milho Que o pessoal fazia Arroz, feijão Tudo isso se perdeu, né? Então... É... O sustento que... Que a gente tinha Que era... Farinha de mandioca que fazia, né? A plantação de arroz, feijão, milho É... É... E... Batata doce E outras coisas Que... O pessoal usava bastante Acabou sim... É... Acabou, né? E hoje... Você pode fazer Mas aí você tem que pedir autorização Pra... Pra direção do parque Pra gente poder tá fazendo Mas... Não que... Terminou É que o pessoal também Deixou de fazer, né? Enquanto é disso Mas pode se fazer Desde que tenha autorização Pode Porque... É... No caso... Pesca já... Antigamente dava Hoje... Pouca... Pouca... Pouca pesca, né? Então... Cada vez fica mais escasso Então... O filho do caissara Tem que fazer outra coisa Pra... É... Poder sobreviver, né? Já não faz rede artesanal Já não faz nada, né? É... O cara já compra pronto, então... Vai e acabou, né? Isso é uma coisa que prejudica muito Por causa que... É... É muito complicado Como é que você vai passar Pro jovem, assim... O interesse dele... Manter suas culturas mesmo De aprender a tocar uma rabeca Que o vô dele tocava Que isso vem morrendo De aprender a cultura da pesca De como tecer uma rede Se às vezes não tem nenhum incentivo também Do próprio governo pra isso, né? A vida de pescador Essa vida com a fé É... Refleta de tudo Cheado e muito penar É um estranho Caso de amor Que nunca vai terminar Mesmo que esse lado de agudo Já não possa remar O caissara vai a pesca Antes do clarão do dia Desafia na canoa as sombras da marizinha O caissara vai à pesca, diz que o larão do dia Desafia na canoa as sombras da marizinha A gente aprendia o trabalho na roça dessa forma Com nossos pais Minha avó fazia, minha mãe fazia, eu aprendi a fazer Já nasci fazendo cerca Pendi que meu pai desde pequeno já fazia Depois na pesca também, a inclinação da pesca Quando meu pai preparava os artifícios de pesca As marcações, por exemplo, com canoa de um pau só De uma madeira só E era a marcação que a gente usava para pescar Desde moleque a gente já pescava, já acompanhava Porque era o nosso trabalho, principalmente à noite A gente trabalhava na roça e à noite pescava A pescaria era mais à noite Passava a picaria e pegava os peixes Então a gente trabalhava mais à noite na pesca O mutirão, o mutirão era assim Eles tinham uma roça para eles plantarem Então eles convidavam o povo Juntava, se fazia aquela... Juntava o povo, os vizinhos todos Aí eles iam, aí nessa casa Depois que acabava arroçado Ou de plantar o que fosse A roça, principalmente de mandioca Uma vez eu fui para uma plantar E plantei tudo de cabeça para baixo Porque eu não sabia Eu e minha prima Mas depois que vinha de lá Tinha o café De noite tinha a janta e já tinha o pandango Ali era de lei Ali eu ia até, sabe? Então já ficava por conta do dono da casa Muitos faziam assim, um ajudava o outro assim Lá hoje tem... Tem... Mutirão Mutirão a gente já sabia que era para ajudar um ao outro Então as pessoas iam plantar arroz Plantar mandioca Faziam uma roça assim E o fandanguinho comia solto Eles trabalhando e a gente brincando na roça A pele da roça E também Inclinando-se a fazer o que eles faziam Como por exemplo No trabalho no bradio da mandioca Da rama de mandioca Da macaxeira, né? Que falam Então Aqueles gestos que eles faziam Para o trabalho Desde criança Eles já tinham sempre uma santa E eu vou arrancar o ipi Da depois Para ele Fazer o biju Música 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 Só que é bem poucos jovens que se interessam em ajudar Aqui mesmo, muito poucos Alguns têm vergonha, acho que é Só porque é feito em sítio, essas coisas Acho que as pessoas que moram na cidade Vai ficar falando, caçoando, né? Ah, aquele lá no Arancite É caipirinha, isso aqui Tem muitas pessoas assim As meninas aqui, por exemplo, é por causa disso Elas têm vergonha Eu já não, eu sempre ajudei Vou ajudar a vender Levo lá na feira, tudo a vender Quando minha mãe não pode ir, eu vou Ou eu vou com meu pai Ou eu vou com ela também Sempre assim Aqui ainda tem jovens que pescam de rede Então a cultura da rede não se perdeu Tem jovens que trabalham na roça ainda Plantando o milho, o arroz, o feijão Então é uma cultura que não se perdeu É... Outra cultura de farinha É uma cultura que não se perdeu Aqui, nada se perdeu ainda E nós lutamos para que isso continue E essa tradição Nós colocamos aqui Que é importantíssima Porque é importantíssima Para que não se acabe Tem que passar Tem que ser hereditário Passar de geração em geração Senão se acaba O artesanato assim Acho que do Caissara É bem interessante assim Porque Eles usam muita matéria-prima assim Da própria natureza, né É o que é bem bacana Eles confeccionam muita coisa na madeira Que é retirada da mata Tem uns trabalhos bem bacanas também Desde bijuterias até bibelôs Que são feitos assim de... De escama de peixe Que fica um trabalho bem bonito E totalmente Caissara E nas comunidades assim Acho que cada comunidade se... Se identifica com o que eles têm De matéria-prima, né Algumas comunidades assim Tem um espaço próprio Outras não, né Com a cultura local tem tudo a ver, né Tem tudo a ver Porque o Caissara é isso O Caissara ele... Ele sobrevive com o que ele tem De... De mais... De mais fácil acesso Desde casca de ostra Pra confeccionar enfeites Cinzeiros, né Até a caixeta Pra confeccionar uma rabeca Além de uma fonte de renda, né Muito importante Pra comunidade em geral Comunidade Caissara Acho que a fonte de renda É... É um dos principais fatores Assim, eu acho, né A entrada do turismo Modificou substancialmente A... O modo de vida da... Da comunidade, né Porque... Teve algumas coisas que a gente perdeu, né O artesanato a gente perdeu um pouco Mas... Nós temos vários artesões Mas... Perdemos um pouco Essa coisa com o artesanato Então, isso foi um problema muito sério Que foi criado Com a vinda do turismo, né Eu tenho que sair da... Pra vender É... E tem, assim... Uma pessoa que... Uma pessoa em peso Que compra, assim Com a quantidade Quando eu não formei Dois meses Eu não tenho Quando eu faço uma rabeca aí Nós, nós dois Leva até um ano, assim Sempre tá entendendo Mas, de qualquer forma O artesanato da cultura caissara é... Ainda resiste A todas as... As modificações de épocas, né Tem muita gente que ainda confecciona canoa Que eu acho bem bacana Eles constroem canoas As rabecas, que eu já falei Então, eu acho que falta um pouquinho mais de incentivo Mas, de qualquer forma O caissara, ele tá sempre... Né Sempre dando um jeitinho De gerar uma renda, né Na beira do mar Vou sair Vou andar por aí Na beira do mar Eu vou Na beira do mar Eu vou Porque o turismo Ele é uma das principais fontes de renda de Cananeia Mas, ao mesmo tempo que o turismo Ele é uma fonte de renda Aqui em Cananeia Ele também pode, muitas vezes, prejudicar Porque o turismo em massa Ele traz pessoas E essas pessoas vão jogar lixo Essas pessoas vão... Elas não estão preparadas Elas não estão conscientizadas pra fazer o turismo Mas elas não sabem disso, entendeu? E como você vai explicar isso pra elas Que elas ainda não estão preparadas? Então, o que acontece? Dentro do turismo E dentro de várias outras frentes Acontece Esses problemas, assim Que são problemas Que eles têm Ter um cuidado fundamental A entrada do turismo Modificou Substancialmente O modo de vida Da comunidade Porque Sobretudo Na questão do consumo Até gente Desde o batido Influenciado pelo turismo Hoje tem Série batido Ah, não vou Porque tem que levar um turista Não sei aonde Tem que fazer um turismo aqui Tem turista aí E não é assim, cara O primeiro Dê valor pra tradição Você tem Depois você dá valor pro turista Lógico, o turista é principal Porque hoje aqui Mariria a gente se vale Do turismo também Mas Em segundo lugar Eu acho assim O modo de vida Porque quando Quando entra A visão Do urbanismo Dos grandes centros Nessas comunidades Caixara Entra também Uma visão De consumo maior Isso foi Claro que foi Um problema muito sério Pra 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 Comunidade do Marujá Porque Você entende Que se a pessoa Quer consumir mais Ele vai ter que Trabalhar mais Se desdobrar mais Pra poder Satisfazer Essa Essa coisa do consumo Afetou um pouco Porque Antes a gente Como não tinha O turismo A gente conseguia Reunir Fazer Por exemplo Um almoço comunitário Mutirões A gente acabava fazendo E fazia um fandango E tal Hoje Você já faz pouco isso Então Isso foi um problema Muito sério Que foi criado Com a vinda do turismo Em compensação Como Foi organizado Isso E também Foi um processo Lento Eu diria Que foi até Pedagógico Essa coisa Nós fomos aprendendo A lidar Com a questão Do visitante Não criou Grande transtorno Criou impacto Mas não criou Grande transtorno Para os moradores E Claro que Tudo isso A gente tinha cuidado De fazer com que O avanço Do turismo Não virasse Uma coisa Hoteleira Exclusiva Mas que mantivéssemos A cultura caissara A atividade cultural Que é a pesca Entre outras coisas Sem perdê-la O pessoal Soube Educar bem Os turistas Que vêm pra cá De forma Conscientizada De forma Onde as pessoas Elas Façam o turismo Conscientemente Conscientemente Entendeu Que elas 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 Saibam que Tudo que elas Fizerem de ruim Depois prejudiquem Elas Mesmas Assim Nós trabalharamos Um sítio Na roça Então Nós fazíamos Fandango No tirão Dava um pouco de higiene Para trabalhar O dia E a noite Atrapalou Fandango Aí Começava Começou E nós Os pais Fandango As quatro Às noites Era Fandango Para chegar Perto da Semana gorda Que a gente Dizia Semana magra Semana gorda Semana antes Do carnaval Era semana magra Antes Uma semana A próxima Semana gorda Já E começava As quatro Noites Do carnaval E chegava Nas quatro Noites Três Noites E meia Nas três Noites E meia E enterrava Aqueles Antigos Então chegava Meia noite Em ponto Essas gordas Tinha Tudo E nós Que os antigos Não eram Usados No período Dali 45 dias Ninguém Tinha 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 Nesses sítios Que O tal Do batido Todas essas Coisas Eles dançavam A chamarita O sapateado Infelizmente Na rua Vocês iriam No marujá Festa Atainha Andando A ter Por quatro O sapateado 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 Achamos a cultura caissara Importantíssima Na nossa vida E aqui Diferente das outras comunidades Tem o resgate da cultura Que se você olhar bem O fandango O batido Já era um pouco extinto Se você for ver bem No nosso Vale do Ribeira São poucos os bairros Que tem jovens Fazendo batido E aqui nós temos Um grupo De 17 pessoas E sua grande maioria Jovem Que faz o batido Não temo meu camarada Não temo meu camarada Vou pra mim Mudei fazer O que a mim Mudei fazer Só que quando nós Juntamos É bonito E essa tradição Nós colocamos aqui Que é importantíssima Porque é importantíssima Para que não se acabe Tem que passar Tem que ser hereditário Passar de geração em geração Senão se acaba Agora que você resgata Do fandango Aqui Na região de Cananeia O ano inteiro O pessoal do fandango Trabalhando Com batido Com criança Com adulto Acabou Trazendo até um lazer Aqui pro bairro Que do ensaio de batido Já se forma um fandango Já anima o pessoal aqui E é uma coisa muito boa Que une Dois estados Que é o Paraná E o Estado de São Paulo Junto resgatando o fandango E chamando a juventude Para buscar A cultura que estava Bem caída aqui Principalmente aqui em Cananeia A gente falava A coisa do fandango A gente falava Em batido O pessoal tinha vergonha De dançar Para a juventude Achava que era bobeira Dançar E hoje a gente dança A gente sabe Que não é bobeira A gente tenta Passar um com o outro O que a gente sabe E chamar para o grupo Tem que ser vivenciado Mesmo no dia a dia Tá conversando Com os mais velhos Tá aprendendo Mais isso Pondo em prática Mesmo Até o que a gente fala Porque as vezes A gente fala Fala Estuda Faz mó correria Atrás de informação Tudo Mas no dia a dia A gente acaba Não vivenciando Então pode ir em prática Mesmo Colar nos fandangos Colar nas festas É algo que eles Tentem aprender também Porque é uma cultura Dos nossos antepassados Dos nossos pais Dos nossos namores Nada é impossível Porque até pouco tempo atrás Era quase impossível Você ter um grupo De fandango De batida Que hoje tem Era quase impossível Eu tenho um grupo De jovens E hoje você tem Era quase Era pessoas tímidas Que falavam oi E baixavam cabeça Hoje já tem A liberdade de falar Já sabe se expressar melhor Então Sabemos que é difícil Mas não é impossível Mas aí tem o Brasil Nossa Amém Oh mata mãe Rogai por nós Moradores Sem os guardiões naturais Sem os guardiões naturais Eu tenho 20 anos Na Romaria do Divino Eu faço folia de rei Eu faço texto cantado Eu ajudo no fandango também O fandango inclusive Nós temos aí O projeto O Museu Víblio de Fandango Que eu faço parte dele Então a gente faz parte E tudo isso É Minha sala de onda Que eu conheci Mente a ser E meu Senhor Eu sou meu Betão Sendo meu Betão Sendo meu Betão Meu Senhor Eu sou meu Betão Sendo meu Betão Sendo meu Betão Sendo meu Betão Sendo meu Betão E até agora nós vamos mantendo essa cultura E é uma pena Que tem poucas pessoas Que fazem esse tipo de cantoria Que a gente faz E a gente já está com bastante idade E está quase acabando Então a gente precisava de patrocínio Para fazer novas pessoas Novas equipes Para continuar essa tradição Mas enquanto a gente pode A gente vai fazendo Essa tradição aí Tá? Tá? Sendo meu Betão Amém. O que é o André? Vamos lá para a casa do lado de Miro. Ah, do lado de Miro. A igreja mais faz parte da tradição de Canandega, né? Tanto da festa de João Batista, quanto da festa de Santo Antônio, de São Pedro. Então são coisas que acontecem todos os anos, é tradicional. Isso tem uns 250 anos de durabilidade, né? E até agora nós vamos mantendo essa cultura. É uma pena que tem poucas pessoas que fazem esse tipo de cantoria que a gente faz, né? E a gente já está com bastante idade e está quase acabando. Até agora nós vamos mantendo essa cultura. E a gente já está com bastante idade e está quase acabando. Até agora nós vamos mantendo essa cultura. E a gente já está com bastante idade, né? E a gente já está com bastante idade. O que é a gente já está com bastante idade dessa cultura, né? Mar de Ariraya, Bahia de Trapandé, Canal de Ararapira, Porto de Caniné. Vamos lá, pessoal. Dizem que tem mulher de sete saias, diamante, dizem que tem bruxas, mulher de sete saias que vem e joga frutins. Os vizinhos que tinham esse tal de lobisomem, esse tal de saci, eu mesmo nunca vi essas coisas, era coisa antiga, eu contava, né? Contou as lendas, né? A lenda do saci, a lenda da bruxa, são histórias que eles acreditam mesmo e acabam fazendo com que a gente acredite, né? Tem tesouro, em todo caniné tem tesouro. Na Ilha do Abrigo, tem tesouro, tem tesouro, tá cheio de tesouro lá, viu? Na Ilha do Abrigo. Os piratas enterraram todo o mundo ali, que trouxeram, trouxeram de Portugal, né? Aliás, trouxeram, não, daqui que ia pra lá, poxa. Pegavam daqui, não poderam carregar e enterraram tudo lá, no Ilha do Bom Abrigo. Meu maior sonho, meu maior sonho é viver em paz com todos, pedir a Deus muita saúde, só isso. Eu preciso desse lugar, acho que esse lugar precisa de mim, não só de mim, como pessoas que lutam por ele, né? Que acho que eu tenho muita coisa pra fazer pelo bairro ainda. Eu tava vivendo aí, morando na beira da praia, tava plantando, pra poder tomar de terra pra poder trabalhar com agrofloresta, com agricultura familiar e perder mesmo seus raízes. O sonho é que a cultura é a caixara, esteja em todo lugar. Nossas estrelas se encontrarão Em reflexos na água, sua imagem Vou estudar o espaço-tempo Vou achar o desvio na sua rua No seu quarto jogar um buraco negro e nos mandar Pros anos 70 Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Um abraço, tchau! Amém